Música No programa de hoje recebemos a presidente da comissão de pessoas com deficiência aqui da UAB de Santos, a doutora Cristiane Zamari Diogo e nós vamos falar sobre a lei brasileira de inclusão das pessoas com deficiência, né? Doutora, como é que surgiu essa lei? Então, essa lei, ela está há 15 anos sendo conversada e ela entrou em vigor agora dia 2 de janeiro desse ano, 13.146 de 2015 e ela veio, na verdade, regulamentar todas as leis já existentes, agora falando com foco na educação, né? Que é o nosso assunto, todas as leis já existentes referentes à educação inclusiva, né? A gente sabe que a convenção da ONU foi fundamental também para que os direitos das pessoas com deficiência pudessem ser mais ouvidos, mais vistos, né? Ficassem mais visíveis. A convenção de Salamanca, a lei de diretrizes e bases da educação, enfim, são inúmeras leis que já existiam e a nova lei brasileira de inclusão veio regulamentar essas leis para efetivar de fato. E como é que a lei, o conceito que ela traz, né? De pessoas com deficiência? Na verdade, a convenção da ONU que já diz que a pessoa com deficiência é um sujeito de direitos, ela deixa de ser um objeto de direitos, passa a ser um sujeito de direitos e começa a tratar como pessoa, pessoa com deficiência, que antes da deficiência existe uma pessoa humana. E então começa a tratar com mais humanidade nesse sentido, mostrando que tem direitos, deveres, como todo cidadão, e para que as coisas realmente agora aconteçam, né? Que elas fiquem visíveis, que essas leis fiquem visíveis. E o que a gente pode destacar e de inovação nessa lei? Olha, tem algumas coisinhas bem interessantes, como a escola bilingue, que na verdade é a nossa segunda língua oficial do Brasil, é a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então, ela vem regulamentar isso também, vem regulamentar a questão do mediador, das salas de AEE, estendendo essas obrigações para as escolas privadas também, não só as públicas. E, enfim, são várias particularidades, assim, na questão da educação que precisam ser vistas, e agora a gente tem que se atentar muito a isso, porque também trazem tipos penais na não observância dessas leis. Uma questão também que é bem interessante, a gente está falando, é a questão que não é preciso mais de autorização de um juiz, né? Para as pessoas com deficiência também estarem casando. Isso, na verdade, eles são cidadãos como nós, podem se casar, podem procriar, ter uma vida independente, serem inseridos no mercado de trabalho, desde que tenham oportunidades, né? E isso tem que vir desde a educação, desde crianças. Eles não podem ter esses direitos privados, no sentido de não conseguirem por não terem capacidade, porque é o que a gente ouve das escolas, um certo medo, um certo receio de receber pessoas, crianças com deficiência, se dizendo não preparadas. Mas a gente tem que começar a se preparar e se capacitar. Então é uma questão realmente que envolve todo o comportamento de uma sociedade, né? Uma cultura, de repente, que precisa ser trabalhada. Com certeza, isso é cultural, né? E cabe a nós. Primeiro, família, né? Que a lei também prevê essa responsabilidade da família de fazer valer os direitos dos filhos desde o dia do nascimento, né? Que a nossa Constituição Federal já diz, que é o primeiro direito, que é o direito à vida. A vida com plenitude, com dignidade. Então, cabe à família, em primeiro lugar, lutar por isso. E a toda a sociedade, as redes de ensino público e privado, começarem a ampliar mais essa visão sobre o ser humano em si. Que nós somos todos muito diferentes. Então, não podemos julgar o que vai ser mais difícil ou não de receber numa escola. Todos têm direito à entrada irrestrita dentro das escolas. É direito à educação. Você reuniu aqui na UAB de Santos alguns professores da rede pública e também mediadores. Como é que foi esse encontro? Qual foi o retorno que eles te passaram nisso? Na verdade, foi a chefe da Secretaria de Educação Especial, Luana Linhares, que fez um convite para a gente fazer uma parceria. A UAB, em especial, a nossa comissão, o Direito das Pessoas com Deficiência. E eu e o doutor Cauê, que também é membro, nosso vice, nós demos palestras falando da nova lei brasileira de inclusão para as professoras, com foco na educação. E a gente teve um retorno muito bom de esperança mesmo. No sentido de que, se cada um fizer a sua parte, sem ficar esperando os recursos externos, e exigindo do vizinho que faça a sua parte parado, sem fazer nada, as coisas vão fluir, as coisas vão funcionar, porque nós tivemos depoimentos aqui de professoras que sabem fazer inclusão. A inclusão está dentro da gente. A inclusão é amor, é respeito pelo próximo, é receber sem restrição, é ter espírito de colaboração, passar isso para os demais alunos, que também são colaboradores e vão crescer seres humanos muito mais humanizados, se puderem conviver com as diferenças desde cedo. E isso tudo a gente abordou, além do aspecto da lei, que a gente fez questão de falar sobre o capítulo da educação, para que elas pudessem ter uma base também do que está previsto em lei agora. Você também está tendo um contato agora com as mães também de crianças que têm deficiência. Qual é o sentimento que elas têm no cenário atual, na convivência das crianças na escola? Então, eu vejo muito desconhecimento sobre a lei, sobre os direitos dos filhos. E vejo muitas mães, assim como eu, já fiquei um dia muito acuadas, em fazer valer esses direitos, em ir à luta para que esses direitos sejam realmente concretizados. E o que eu digo, assim, vamos ter coragem, vamos nos unir, porque são direitos, são direitos inalienáveis, e a gente não pode, a inclusão é um caminho sem volta, a gente não pode abrir mão dos direitos dos nossos filhos enquanto nós estivermos respondendo por eles. Então, a gente realmente tem que mostrar de uma maneira, assim, eu acredito que pelo amor a gente vai conseguir mostrar o quanto a gente só quer direitos iguais, e oportunidades iguais para eles, porque são direitos, como eu te disse, são direitos. Não tem como a gente vetar, porque o vizinho não se sente preparado para receber os nossos filhos. A gente precisa, sim, encorajá-los e ser parceiros das escolas. Os pais têm que ser parceiros das escolas, não achar que a responsabilidade é somente da escola. Então, tem que ter parceria, temos que correr atrás, sim, de recursos. E é isso, fazer um trabalho em conjunto mesmo, sensibilizar, conscientizar da melhor forma, e para que a lei não fique, assim, pesada, sabe? Não seja mais uma lei, porque você vê, existem tantas leis que falam de inclusão, e a gente teve ainda que ter uma LBI aí, uma nova lei brasileira de inclusão, para regulamentar todas aquelas leis. Tem lei mais forte do que a Constituição Federal, do que a Convenção da ONU, que é uma lei complementar. Então, eu acho que realmente a conscientização tem que vir do amor. Mas tem que partir das famílias, da conscientização das famílias, de que a gente tem que agir, sim, e em conjunto, e mostrar que a gente está junto. Doutora Cristiane, obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso programa, e parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado. Obrigada, Nathalie, obrigada pela oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho kay.